Juliana Juliana Adriano Vai se esconder ou não, velho Ondeiro preto Se eu tô chamando Para a Paris Ondeiro preto Juliana Adriano Vai se esconder ou não, velho Ondeiro preto Se eu tô chamando Para a Paris Mato, mato, papai Bolsonaro, Felipe, que quer? Smith, Smith, que quer? Seu furo, pode acertar 16, 18 Mato, 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 papai Juliana, Adriano Vai se esconder ou não, velho O governo preto, se eu tô chamando Guaraparibus, isso é minha arte Juliana, Adriano Vai se esconder ou não, velho O governo preto, se eu tô chamando Guaraparibus, isso é minha arte Mato, 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 papai 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 Adriano Vai se esconder ou não, velho O governo preto, se eu tô chamando Guaraparibus, isso é minha arte Juliana, Adriano Vai se esconder ou não, velho O governo preto, se eu tô chamando Tô chamando, Guarapari, o curso é minha arte Juliana, Adriano, Adriano, faz comigo não, faz comigo não Mata o papai, Guarapari, Guarapari, Guarapari Seu cu, seu cu, seu cu, seu cu, seu cu, seu cu Tô chamando, Guarapari, o curso é minha arte Tá bom Tô chamando, Guarapari, o curso é minha arte